Então, pessoal, eu sou o Sebrinho Soteto, estou aqui da Praça Sérgio Loretto, do Sérgio Recife, tentando anunciar aqui é o Galo da Madrigada. Sérgio Galo, aqui na Rua da Aurora, em frente à Praça Sérgio Loretto. O Galo da Madrigada, o símbolo do maior Carnaval Mundial. E então, André, Golê Bersk, brigadão, veja só aí o símbolo do maior Carnaval Mundial, o Galo da Madrigada. Vou falar aqui diretamente da sede do Galo da Madrigada, na Praça Sérgio Loretto, do Rua da Concórdia, Sérgio Recife. Olha lá a sede do Galo. Sérgio Galo, aquela lá, aquele prédio lá. Lá é Sérgio Loretto. Vou lhe pedir a Sérgio Galo. Apaixonado e fãsasso por Recife. Sérgio Loretto. Sérgio Loretto. Se inscreva no canal.